Música Oi gente, e aí pessoal? Vamos lá, mais uma linda Começa nesta sexta-feira lá no CCBB a exposição Game On, o jogo começou Ela apresenta um panorama da cultura, da história e do futuro do videogame Vão estar expostos desde os primeiros cliperamas até as plataformas mais modernas O que é mais legal é que as pessoas podem jogar e podem mexer no videogame Além disso vai ter jogos para as crianças também Além dos games, a exposição traz trilhas sonoras, histórias marcantes e personagens que marcaram a história do videogame Além disso tem os games multiplayer, que é onde vários jogadores podem jogar ao mesmo tempo A exposição fica até o dia 26 de fevereiro lá no CCBB, né? E aí, então, é fã Cês vêm? O quê? Eu falei? Eu falei? Sempre são vocês E o Festival Internacional de Artes continua aqui em Brasília até o dia 12 de fevereiro Nesta sexta, aqui a gente se apresenta a Vanessa da Mata e a Renata Jambeiro Lá no centro de convenções, às 8 horas da noite No sábado a Vanessa da Mata volta a se apresentar, só que dessa vez lá no ginásio do Sobradinho, às 8 horas da noite E luz do samba e o gog também se apresentam lá Domingo é a vez da Orquestra Pilarmônica e do cantor Oswaldo Montenegro se apresentarem lá na sala do Alôco do Teatro Nacional, às 8 horas da noite Também tem espetáculos na Casa do Cantador, na Ceilândia e na Martins Pena, no Teatro Nacional Cês veem a programação inteira aqui no blog, nos postos que a gente fez Lembrando que a entrada é franca, mas os ingressos têm que ser retirados lá na bilheteria do Teatro Nacional A partir das 2 horas da tarde do dia, né, do show que vocês forem A mostra de cinema retrospectiva Lars Montrier continua em cartaz lá no seu CVB nesse final de semana Fazendo parte também do Festival de Arte Até o dia 5 de fevereiro vão se apresentar os filmes como Melancolia, Dançando no Escuro, Os Idiotas e O Grand Chef As sessões serão no Brasil de Brasília e no CCBB, né, e a programação você pode ver aqui no blog, no post que a gente fez sobre a mostra E a entrada é franca Bom pessoal, essas são as dicas para esse fim de semana Aproveitem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau